Oi gente, e aí? Esse minha intro? Oi gente, e aí? Como vocês estão? Tranquilos, aqui quem fala é o Lucas Sejam muito bem-vindos ao mais novo vídeo do canal E dessa vez a gente vai estar convido Mais um vídeo do nosso querido Deixa eu ver se eu não estou confundindo Quem que é? Jovem Otaku, lindo e maravilhoso Entenda como o cara e o Onko Se tornou um pirata em One Piece História completa Então mano, eu acho que ele vai trazer bastante informação Pelo menos do mangá Pelo menos eu acho que pra mim Eu não sei se já tem concretizado no anime Com a introdução de todos os personagens De como eles se tornaram piratas E depois de como eles se tornaram Yonkos Eu não sei se é basicamente isso que o nosso querido Jovem Otaku vai trazer Então bora conferir Lembrando que você já faz parte dos 9.500 inscritos Sim, estamos perto aí dos... Estamos rumo a 10.000 inscritos Se você puder mandar esse vídeo Naquele grupo de One Piece Que eu estou ligado que você tem Manda lá pra ver se alguém se inscreve Vai que ele é lindo e maravilhoso Como você se inscreve Aí eu agradeço Porque a gente está nesse rumo aí A 10.000 inscritos E quando a gente chegar a 10.000 inscritos Irei fazer uma live no YouTube Sim, eu faço lives na NemoTV Mas irei fazer uma live no YouTube Pra conversar com vocês sobre a vida Sobre tudo que vocês quiserem Beleza? Então, se você já é inscrito no canal Deixa o like aqui no vídeo Porque me ajuda muito na divulgação E se você ainda não é inscrito Seja muito bem-vindo Inscreva-se Ative todas as notificações E receba vídeo todos os dias Beleza? Então, go! Preparadas senhoritas e senhoritos Então bora conferir Entenda como cada Yonkou se tornou um pirata E One Piece História completa do nosso querido Jovem Otaku Então, go! Os Yonkou são os imperadores do mar Eles são os piratas mais poderosos do mar Essa qualidade top aqui Por isso, nesse vídeo Eu vou te mostrar como cada Yonkou se tornou um... Por que que tá devagar? Funciona! Fala que tá 1080p, mas não tá nada, filho Tá nada, tá me enganando É uma cilada Bora! Então fica até o final do vídeo E você vai se surpreender com essas histórias Você vai se surpreender com essas histórias Mas, mano, a história do Kaido e da Big Mom Eu acho que contou bem pouco, mano A mãe do maluco, viado Ah, da Big Mom contou Contou, contou, contou o passado dela Galera, eu peço pra você deixar o seu like no vídeo Barba branca contou Barba negra Chunks contou? Mas, pior, contou a infância do Shanks? Você vai ser um dos primeiros a receber E, desse jeito, nunca vai perder nenhum Mas, então, vamos ver como cada Yonkou se tornou um pirata Bora! Shanks O Shanks nasceu no... Ah, o Shanks contou, viado Nossa, tô... Mano, minha cabeça tá bugando Que isso? Começou outro vídeo, porra! Escritos em pedras Ou entoados e carregados Pelos ventos marag... Anos de idade Ele entrou para a tripulação dos piratas do Roger Brabo, brabinho Eram os aprendizes da tripulação O Shanks admirava muito o seu capitão O gol de Roger E recebeu o seu chapéu de palha dele O que fez ele guardar o chapéu como um tesouro seu O Shanks passava a maior parte do seu tempo junto com o Bug Sempre discutindo sobre coisas sem sentido Como qual polo era o mais frio Se era o norte E por causa disso Eles sempre estavam discutindo por terem opiniões diferentes Durante um ataque a um navio inimigo Os piratas do Roger conseguiram roubar uma Akuma no Mi A Barabara no Mi Que permite o usuário ser imune a ataques cortantes E também conseguir dividir o seu corpo em vários pedaços E controlá-lo separadamente Após a batalha A tripulação se manifesta em comemoração à vitória E o Shanks tentou convidar o Bug Para se juntar a eles Já que eles haviam encontrado um tesouro estranho Naquela noite O Shanks e o Bug Conversaram sobre o que planejavam fazer Depois de deixar a tripulação E o Bug disse que planejava ter a sua própria tripulação E que até aceitaria o Shanks Se não fosse pelos seus ideais Mas o Shanks falou que pessoas com opiniões diferentes Como eles Deveriam trilhar caminhos diferentes Verdade Então eles concordaram que se encontrariam como inimigos Assim que deixassem a tripulação Que foda Nessa conversa o Shanks contou para o Bug Sobre como a Akuma no Mi Que eles encontraram Era valiosa Ele disse que ela seria vendida Por cerca de 100 milhões de belas Caralho! Fazendo com que o Bug Bolasse um plano para roubar a fruta Então no dia seguinte O Bug fingiu comer a Akuma no Mi Mas na verdade ele comeu uma versão falsa dela E planejava vender a verdadeira Só que enquanto ele estava segurando a fruta real O Shanks se aproxima dele E para esconder O Bug enfia a fruta correndo na boca Então o Shanks fala para ele não roubar muita comida E vai embora Mas ele volta para contar algo Que o Roger tinha acabado de fazer Com susto O Bug acaba engolindo a verdadeira fruta Nesse tempo A tripulação do Roger Passou por muitos lugares da Grand Line E lutou contra vários piratas Como os piratas do Leão Dourado E até mesmo contra os piratas do Barba Branca Porra Enquanto os piratas do Roger viajavam para a Logtail O Bug acabou ficando doente E o Shanks ficou para trás com ele Nossa, mano O Shanks nunca foi para a Logtail Com a tripulação Depois de voltarem de Logtail O Shanks com o Bug voltaram para a tripulação E o Gol de Roger se tornou o rei dos piratas Prabo Depois que o Roger se tornou o rei dos piratas A sua tripulação começou a ser dissolvida em segredo O Roger foi o primeiro a sair E depois da saída do seu capitão Os membros foram deixando a tripulação um por um Inclusive o Shanks Então um ano depois disso O Roger morreu Um ano O Shanks chorou a perda do seu ex-capitão Mas no mesmo dia Ele começou a fazer planos Para criar a sua própria tripulação de piratas Ele chamou o Bug para se juntar à sua equipe Ah, ele chamou Mas ele recusou Então o Shanks começou a procurar pessoas para a sua tripulação Ele tinha ouvido falar de um atirador habilidoso chamado Yasop E foi até a sua ilha para recrutá-lo E todos os boatos que ele ouvia de alguém bom em alguma coisa Ele ia atrás Até a sua tripulação completa Os piratas do ruivo Com a sua tripulação completa O Shanks vagava pelo mar e enfrentava muitos piratas Em uma de suas viagens Ele se encontrou com o Barba Negra Que deixou as três cicatrizes que ele tem no seu olho esquerdo O Shanks também lutava frequentemente com o Hulk E as suas batalhas eram tão intensas Que ecoavam pela Grand Line inteira Um pouco depois A tripulação do Shanks roubou uma Kuma no Mi A Gomu Gomu no Mi Que estava guardada em um navio do governo Então depois de roubar essa fruta O Shanks chegou a Downsland Onde ele conheceu um garoto estranho Chamado Monkey de Luffy Intrigado com o garoto E curtindo a atmosfera daquela vila O Shanks decidiu fazer da ilha A base da sua tripulação Da hora O Luffy rapidamente se apegou à tripulação Tanto que ele queria até mesmo se juntar a eles E se tornar um pirata também Mas o Shanks não permitiu que o menino entrasse na sua tripulação Dizendo que ele era muito jovem Muito novo, né? O Shanks estava bebendo com a sua tripulação No bar da família do Luffy O Shanks então fala pro Luffy Que vai partir daqui umas duas ou três viagens No entanto Eles foram interrompidos Quando o Higuma Um bandido procurado Junto com outros bandidos que o acompanhavam Chegaram no bar e exigiram um saque Porém o saque tinha acabado E a última garrafa estava com o Shanks O Shanks então dá a última garrafa pra ele Mas o Higuma esmaga a garrafa na sua cabeça Achando que não seria o suficiente E ainda joga a comida do Shanks nele E depois disso Ele vai embora Depois disso O Shanks e a sua tripulação Começaram a rir da humilhação E o Luffy fica furioso Pelo Shanks não ter revidado E na raiva Ele acaba comendo a Gomu Gumi E ganhando propriedades de borracha no seu corpo O Shanks então volta para o mar Para mais uma viagem E enquanto estava fora O Higuma volta ao bar E quando o Luffy o vê de novo Ele começa a insultá-lo Com isso o Higuma leva o Luffy Tadinho Nessa hora o Shanks estava voltando E depois de ficar sabendo o que tinha acontecido Ele corre atrás do Luffy Assim que ele chega A sua tripulação derrota todos os bandidos do Higuma E o Shanks diz que pode humilhá-lo à vontade Mas não era para mexer com os seus amigos Eita Depois de ver isso O Higuma ficou com medo E fugiu para o mar com o Luffy Logo depois disso O Shanks consegue alcançar o Luffy Que tinha sido jogado no mar pelo Higuma E como ele tinha comido uma Kuma no Mi Ele não conseguia mais nadar E assim que o Shanks salva o Luffy O monstro marinho o ataca E arranca um dos seus braços O Luffy começa a chorar pelo braço do Shanks O moço braço perdido Mas ele fala que era só um braço Mais tarde O Shanks e a sua equipe Começaram a se preparar para deixar a vila E antes de partirem O Luffy foi despedir deles E disse que vai se tornar um pirata Por conta própria Que ele reconstruir a sua própria tripulação E que até mesmo rivalizaria com a sua E que ele iria encontrar o One Piece Então sorrindo com isso O Shanks dá para o Luffy o seu chapéu de palha Que ele tinha ganhado do Gold Royce Que foda né mano E parte de volta para a Green Line Então alguns anos depois O Shanks se tornou reconhecido Como um dos quatro imperadores do mar Brabo Nossa a história dela é triste velho Eu acho mó triste mano A vida de ter nascido de pais humanos normais A Charlotte era muito grande e forte Mesmo quando criança E quando ela tinha cinco anos Ela foi exilada da sua terra natal Por causa do seu comportamento incontrolável Que causava muita destruição E por isso seus pais foram forçados Ela era bonitinha Que dó né Depois de passar muito tempo na praia A Charlotte foi levada pela irmã Carmel Para a casa das ovelhas Um lugar que cuidava de crianças De qualquer raça ou estado Por causa da ingenuidade E da força da Charlotte Que dó velho Ela sempre machucava os seus colegas de casa Teve uma vez que ela tentou ajudar Um lobo e um urso A se darem bem Mas quando o urso comeu o lobo Ela acidentalmente o matou com um tapa Porém apesar dos erros da Charlotte A irmã Carmel sempre a compreendeu E sempre a perdoava No dia anterior de um festival da cidade A Charlotte e as crianças da casa da ovelha Foram convidadas a participar de um banquete Já que por causa do festival Eles iriam ficar 12 dias de jejum O festival e o jejum então começaram E a Charlotte sofreu muito com isso Sempre desejando comida Então no sétimo dia de jejum Ela não aguentou mais E entrou em um estado de fúria Causando destruição em toda a vila E derrubando vários gigantes Mano, uma criança E o bafe então a seguraram e a alimentaram Saciando a sua fome E colocando ela pra dormir Quando a Charlotte acordou Ela não se lembrava de nada que tinha acontecido Caralho, eles vão matar ela, velho E os gigantes ainda mais furiosos com ela Para tentar proteger a Charlotte da ira dos gigantes A irmã Carmel levou ela E todas as outras crianças para uma nova casa da ovelha Em uma ilha diferente Onde as coisas voltaram ao normal Nossa... Ela ficou tão animada que ela até chorou E devorou toda a comida Ela chegou até mesmo a comer a mesa e as cadeiras junto Depois disso ela percebeu que a irmã Carmel E todos os seus companheiros de casa desapareceram Deixando apenas pedaços de roupa para trás Ela então procurou por eles Mas não achou Então ela percebeu que estava sozinha de novo E começou a chorar E aí ela comeu todo mundo? A Charlotte foi encontrada pelo Strelsen Um ex-pirata que queria trabalhar com ela Depois de ver do que ela era capaz Eles então decidiram fazer da ilha em que estavam Um país dos sonhos Onde ela queria que todas as raças Vivessem em harmonia E para o Strelsen É a partir daí que começou Do mesmo tamanho que ela Um pouco depois Eita! Ela descobriu que de alguma forma Tinha ganhado os poderes da Akuma no Mi Da irmã Carmel A Soru Soru no Mi De alguma forma Que dava os poderes de manipular Forma E a sua ilha mais tarde Se criaria a ilha Wow Cake A Charlotte então começou a se envolver Em ações piratas Destruindo aldeias por doces e tesouros E com o tempo Ela começou a conquistar ilhas Ao invés de invadiê-las E começou a dar aos cidadãos A opção de obedecer as suas ordens Ou morrer Com isso ela rapidamente ganhou Uma recompensa de 50 milhões de berries Que foi só se multiplicando À medida que ela crescia E se tornava mais poderosa E temível Da hora Quando ela tinha 18 anos Ela deu à luz O seu primeiro filho Desde então Ela dava à luz Cerca de uma vez por ano Nossa Durante 42 anos Nossa E a maioria das vezes Era mais de um filho Tendo 85 filhos De 43 maridos Olha o catacuda ali Caralho Por causa disso Ela ganhou o nome de Big Mom Big Mom Se juntou à tripulação Dos Piratas Rocks Da porra, velho E lutou contra o Gold Roger E o Monk de Garpe O que resultou no fim Dos Piratas Rocks No dia em que os Piratas Rocks Caíram A Big Mom Deu uma Kuma no Mi Para o Kaido Então depois disso A Big Mom Voltou a formar A sua própria tripulação Da hora, né? E depois da execução Do Gold Roger A Big Mom Foi considerada Um dos quatro Imperadores do mar Kaido Kaido Nasceu em algum lugar Da Green Line Não fala, né? Acho que vai falar No mangá agora O Kaido Também decidiu Se tornar um E antes dos 20 anos de idade Ele já tinha Se juntado Aos Piratas Rocks Um dos grupos Piratas Mais fortes Da época O Kaido Apesar de não possuir Nenhum poder De Yakuma no Mi Era muito forte Ah, tá Talvez até mesmo Sendo mais forte Que alguns usuários De Yakuma no Mi Um tempo depois De se juntar Aos Piratas Rocks Eles entraram Em um confronto Contra o Gold Roger E o Monkey de Garp E foram derrotados E como resultado disso Toda a tripulação Dos Piratas Rocks Foi dissolvida No dia em que Os Piratas Rocks Caíram A sua colega De tripulação A Big Mom Deu uma Akuma no Mi Para o Kaido A Wowo no Mi Modelo Seiryu Que permitiu Ele se transformar Completamente Ou parcialmente Em um dragão Gigante azul Por causa disso Kaido Colocou em dívida Com a Big Mom Dizendo que Essa era uma dívida Para a vida toda Desde que Se tornou um pirata Ele foi derrotado Sete vezes E capturado Dezoito vezes Pelos Fusileiros Navais E os outros Membros dos Quatro Imperadores Então depois de um tempo O Kaido Começou a recrutar Pessoas Na sua tripulação Durante esse tempo O Kaido Encontrou um jovem Chamado Albert Que era mantido Em cativeiro Pelo Governo Mundial E sempre usado Em experiências Para testar As habilidades Da sua raça A raça lunar Nessa época O Kaido Também estava preso lá Então ele fugiu Do cativeiro E levou o Albert Junto com ele Que da roda Então depois de libertá-lo E demolir toda a instalação O Kaido Recrutou o Albert Para a sua tripulação Percebendo a sua Força extraordinária Então o Kaido Lhe deu o nome De King E fez dele O seu braço direito Muito louco O Kaido Não era conhecido Como um dos maiores Piratas do mundo Pelo menos Não até a época Em que o Roger Foi executado A partir daí Ele junto Com o Shanks O Barba Branca E a Big Mom Se tornaram Os quatro Imperadores do mar Marshall de Chit Também conhecido Como Barba Negra O Chit nasceu Na Green Line E cresceu Como um órfão Já que seus pais Não estavam com ele Conforme ele crescia Uma ambição Começou a crescer Dentro dele E ele decidiu Se tornar um pirata Então quando ele Tinha 12 anos Ele encontrou O Barba Branca E a sua tripulação E vendo aí Uma chance Ele pediu Para se A mãe do Barba Branca E o Barba Branca Aceitou ele Entrar para a tripulação Na verdade A ambição do Titch Era se tornar O rei dos piratas E pra fazer isso Ele queria Yami Yami no Mi A Kuma no Mi Das Trevas E ele só se juntou Aos piratas Do Barba Branca Para procurá-la Pensando Que teria Uma maior chance De encontrá-la Dessa maneira Algum tempo depois Os piratas Do Barba Branca Entraram em confronto Com os piratas Do Roger Em uma ilha Por três dias E três noites Antes deles pararem E festejarem juntos Foi aí Que o Titch Conheceu o Shanks Pela primeira vez Então Vários anos depois O Titch E o Shanks Lutaram em uma batalha Durante a batalha O Titch Deu ao Shanks As três cicatrizes Que ele tem No seu ano Amuloso né Como que ele fez isso É Comandante da quarta divisão Dos piratas Do Barba Branca O Titch Encontrou uma Kuma no Mi Assim que o Titch Vê a Kuma no Mi Ele reconhece Que era Yami Yami no Mi A única razão Pelo qual Ele se juntou A tripulação Desesperado Para obter a fruta A qualquer custo O Titch Matou o Titch Roubou a fruta E mais tarde Fugiu da tripulação Depois dos piratas Do Barba Branca Descobrirem o que aconteceu O Ace partiu Para encontrar o Titch Por ter traído A tripulação Depois disso O Titch Então adotou O nome de Barba Negra Barba Negra Conformou os piratas Do Barba Negra Com essa sua nova tripulação Eles atacaram Muitas ilhas E saquearam Muitos vales Mas foi só depois Que o Marco E os remanescentes Do Barba Branca Confrontaram os piratas Do Barba Negra Na chamada Guerra do Acerto Caralho Eles perderam né Que o Barba Negra Passou a ser reconhecido Como o Imperador do Mar Eduardo Newgate Barba Branca Caralho Barba Branca Grabo Depois que o seu país natal Se tornou pobre demais Para ser uma nação Membro do Governo Mundial O Newgate Pobre demais Então ele se tornou Um pirata Ainda bem jovem E sustentou a sua aldeia Com o dinheiro E os recursos Que ganhou Antes de formar Os piratas Do Barba Branca Ele era apenas Mais um membro Da tripulação Em outra tripulação Usando o seu nome Real Newgate E que não estava Interessado em tesouros A única coisa Que ele queria Era uma família Algum tempo Depois disso Ele se juntou Aos piratas Rocks Mas acabou saindo Depois da luta Contra o Gold Roger Então depois disso Ele decidiu Que iria formar Sua própria Tripulação pirata Os piratas Do Barba Branca Roda Algum tempo depois O Barba Branca E sua tripulação Naufragaram No país de Wano Lá eles encontraram Kozuki Oden E ele pediu Para se juntar A tripulação Outro foda O Barba Branca O Barba Branca Não aceitou Duas semanas depois Os piratas Do Barba Branca Tentaram deixar O Oden Para trás Mas ele os alcançou E segurou Uma Teimoso Que prendeu o navio Então o Barba Branca Deu um teste Para o Oden Se ele pudesse Segurar a corrente Por três dias Ele seria autorizado A entrar na tripulação Então ele ficou Lá segurando E quando faltavam Apenas Dez minutos Ele ouviu Uma mulher Em apuros E soltou a corrente Indo correndo Para a No dia seguinte O Barba Branca Encontrou o Oden E uma mulher Chamada Toki Que estavam sendo Confrontados Pelo Karma E a sua tripulação O Barba Branca Então derrotou O Karma E finalmente Permitiu que o Oden Se juntasse A sua tripulação Dois anos Após a entrada Do Oden O Barba Branca Decidiu Dividir a sua tripulação Em divisões E nomeou o Oden Como comandante Da segunda divisão Algum tempo depois Ele conheceu E também aceitou Ele na sua tripulação Cerca de dois anos Depois Os piratas Do Barba Branca Chegaram a uma ilha E lá eles Encontraram Os piratas Do Roger As duas equipes Então lutaram Por três dias Até que eles Tiveram uma trégua E festejaram Depois Então o Roger Contou ao outro Muito louco Essa imagem Sobre sua intenção De chegar A ilha final Da Green Line E pediu Emprestado O Oden Por um ano Embora o Barba Branca Não concordasse Totalmente O Oden Decidiu Se juntar Ao Roger E o Barba Branca Ficou aborrecido Com isso Depois da execução Do Roger O Barba Branca Se tornou O poder indiscutível Do mar Já que ele Foi o único Que conseguiu Lutar em igualdade Com o rei Dos piratas E com o tempo O governo mundial O nomeou Como o imperador Do mar E galera Comenta aqui Muito louco Mano Muito louco Muito louco Eu espero de coração Que você tenha gostado Do vídeo E se você gostou Eu só te peço Pra você deixar O like No vídeo Porque o seu like Me ajuda Esse arco Deve estar Nossa Coisa linda Maravilhosa Olha mano Porque assim Toda vez que sair Um vídeo novo Vai chegar aí Pra você E assim você Não corre o risco De perder nenhum Porra E os vídeos Que estão passando Pela tela Que eu aposto Que você vai gostar Deixado Tamo junto Até aqui Beijão Até a próxima Tchau E fui Achei sensacional Esse vídeo Do nosso querido Jovem Otaku Trazendo pelo menos Os 5 yonkus Que foram mostrados Até hoje Na obra de One Piece Que é o Shanks Barba Branca Barba Negra A Big Mom E o nosso querido Kaido Mano Eu acho que A infância Menos explorada Pelo menos até agora Eu acho que foi A do Kaido Pelo último Mangá que saiu Pode ser Que após a derrota Derrota né Do Luffy Mostra um pouco O flashback Do Kaido Criança Mostrar um pouco Da infância dele Eu acho que seria Super interessante Porque Dos personagens Que foram mostrados Ele é o único Que não teve nada Ainda relacionado A infância dele Quem são os pais dele De onde ele veio Eu acho que seria da hora Mano A história da Big Mom É hiper triste Porque Ela foi abandonada Pelos pais E depois Aparentemente Ela comeu Literalmente Literalmente né A sua Madrasta né E os seus amiguinhos lá Porque ela conseguiu O poder Da mulher que cuidava dela Então muito provavelmente Ela comeu ela Só que tem uma teoria aí Falando que ela não comeu Os amiguinhos dela Que na verdade Os amiguinhos dela São os integrantes Da Cip Zero Não sei se essa teoria É verdade Comenta aí Se você acha Que faz sentido ou não Trouxe também Um pouquinho da história Do Ruivo Que o que dá pra se entender Que o Ruivo Praticamente nasceu Ali já no barco Do Gold Roger né Não mostra Antes disso Só mostra a partir Daquele momento Que ele já tá ali E ele participa Das missões Juntos do Roger Depois ele Conhecendo o Luffy E tal E depois ele já Indo pro mar Deixando o chapéu de palha Com o Luffy E se tornando Um Yonkun também E pra finalizar O Barba Negra Que ele tinha Desde que Privetinho Ele já tinha O objetivo dele De conseguir Aquela fruta Das trevas Lá Mega Na pelona E ele se juntou A Barba Branca Justamente pra isso Pra conseguir Esse objetivo Depois de muita insistência E muito tempo passado Ele conseguiu Obviamente Traindo a confiança De todos Matando um companheiro E traindo Barba Branca Mas ele conseguiu O objetivo dele Então ficou Sensacional Esse vídeo Do nosso querido Jovem Otaku Contando As 5 histórias Dos 5 Yonkuns Que já foram mostradas Num anime de One Piece Beleza Então é isso Lembrando que O terceiro link Da descrição É o link Do nosso querido Jovem Otaku Se você puder Deixar um like Lá no vídeo dele Deixar um like Aqui no meu vídeo É a melhor dos mundos Beleza Então é isso Eu agradeço Muito obrigado Valeu Falou E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho